Música Meu nome é Ciro Ernesto Schuh, né, mano? E aí, meu nome artístico é Ciro Schuh, porque é mais fácil de reduzir o meu nome Pra não ser tão complexo pra pessoas poderem falar Tenho 36 anos, eu nasci em Osasco, depois morei no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro Depois voltei em 89 pra São Paulo Desde sempre, eu sempre, por conta da minha família ou por vontade também pessoal Eu sempre tive conectado com algum fazer artístico Então, sei lá, fazendo cerâmica ou ajudando uma amiga da minha mãe que trabalhava com Ela era uma artesã, que trabalhava com folha seca Fazia uma coisa que hoje em dia ninguém mais faz, que é Ela secava as folhas e flores e depois ela pensava fazer seu luísse de vidro Fazia uma montagem com isso Então, eu, por um tempo, tive contato com ela nessa produção E outros cursos, pinturas e tal Aí, em 94, eu já morava em bairro, rua Tinham outros artistas que já tinham contato com pichação, com grafixo O grafite não era uma coisa como é hoje em dia Era uma coisa... não tinha essa explosão, eram poucos caras pintando E aí foi que, dentro desses amigos onde eu morava, a gente teve a vontade Ah, vamos fazer um grupo de grafite e tal Era uma outra época, né? É muito diferente de... às vezes as pessoas que começam a pintar hoje em dia Eu não tenho a noção do que e como era nessa época Nessa época, você não via tanto grafite na cidade As referências que a gente tinha eram de um clipe de rap Ou de uma capa de um disco, alguma coisa assim, sabe? Não tinha Poucas pessoas conseguiam ter acesso a uma revista, a um livro Sei lá, eu demorei muito tempo para ver um... Na arte ou Subway, enfim, a ver filme, sabe? Então, era muito difícil de ter acesso a isso Então a gente tinha pouca informação de técnica, de... sabe? Existiam poucas técnicas também A gente acabava tendo... indo por intuição Ou por que um cara falou e a gente ia absorvendo um pouco disso Então... é... era um outro mundo, era uma outra cena Eu estava em Santo André, que era uma outra escola Que tinha outros artistas que já tinham uma trajetória São Paulo tinha outras pessoas A gente estava próximo de São Mateus Que tinham outros caras de São Mateus também que pintavam Então, essa rede, ela já começava a se formar de uma outra maneira, sabe? Era telefone, era... se encontrava num... muito vinculado ainda com a cultura da pixação Então, às vezes tinha uma festa, um point Então, você estava num point, né? Daí você encontrava outros caras que faziam grafite E tinha outras influências, né? E... história em quadrinhos, de monstros, de outras coisas Que isso, indiretamente, acabava influenciando quando eu ia pintar, né? Porque, assim, no primeiro momento... em curto momento no começo Eu tinha uns amigos que pintavam junto, mas eles não pintavam, né? Eles só me acompanhavam, assim Porque eles pintavam fundo, mas na hora de arriscar, pintar, de traçar Eles tinham... eles eram seguros, eles achavam que eu fazia melhor Então, eu acabava fazendo tudo Aí, em determinado momento, eu comecei a pintar sozinho, né? E aí comecei a pintar com... já conheci outros caras E aí comecei a pintar com outros caras E aí você vai ganhando território, né? Automaticamente Porque aí você deixa de pintar no seu bairro Vai pintar no bairro do outro cara Então, na época, eu pintava muito com o Bote, que é o 2 O Chorão, Tota, o Traços Esses caras que eram um pessoal que tava no outro lado da cidade de Santo André Então eu ia pra lá direto, eles iam pra cá E aí... isso a gente conhecia outras pessoas de São Paulo Ou ia pintar em São Paulo Ou ia pra São Mateus Ou ia pra... ia pra Zona Leste E daí você vai ganhando território, né? Assim, no sentido de vai conhecendo as pessoas e vai indo E vai vivendo Vai no bairro do cara, a pintar com o cara Eu acho que... dentro da minha trajetória, né? Conheci muita gente, né? Nesses... desses anos todos aí Em todos os cantos da cidade E acho que... e depois em outros lugares do mundo Então eu acho que essa parte que é... É uma das coisas mais legais do grafite, assim, sabe? Você conhecer gente, de poder trocar, de poder pintar Porque também... pintar com uma outra pessoa não é tão simples, assim Só chegar e pintar, né? Você vai vendo que não é, né? Você vai vendo que... é... é tipo música, né? Você toca um instrumento, o outro cara toca um outro tipo de instrumento Às vezes a gente já tem uma intuição de que funciona Porque tem uma... combina Mas às vezes não combina Mas você tem uma amizade e você vai fazer uma jump com o cara E tá tudo certo Às vezes plasticamente fica ruim, mas... O que mais importa não é só aquilo, né? Não é só a pintura É a relação com as pessoas, né? Minha família era... Esperava uma outra coisa de mim, né? Todos os pais sempre acham que você tem que ser um doutor No sentido de... ou fazer arquitetura, engenharia, alguma profissão Um título, né? E eu tava indo pra um caminho que não era o que eles esperavam, né? Então não tive muito apoio Mas assim... foda-se, né? Aí... Eu saí cedo de casa também, numa certa época e... Mas eu já tava me bancando sozinho com o que eu fazia, sabe? Eu já desde muito cedo já tava envolvido com projetos Desde Santo André eu tava envolvido com articulações dentro de prefeitura Eu sempre achei isso importante, tá engajado De brigar por espaço, brigar por... Pra que a coisa crescesse mais, então... Eu acho que a partir do momento que eu tive um pouco de visibilidade Sei lá, sai um jornal, aí você faz uma exposição, sei lá o quê A família começa tipo... olhar de um outro jeito Tipo, ah... acho que não é... acho que não é tão ruim assim, né? Mas eu tive vários momentos de ver... Ter o centro de Santo André, meu nome escrito na rua E meu pai identificar que o que tava pichado no armário O tag era o mesmo que tava na rua e o quarteirão inteiro E ele vim me cobrar, né? Particularmente eu gosto de pintar... Lugares com registro histórico, assim, sabe? Que tenha textura, que tenha vida, sabe? Eu não gosto de parede branca, sabe? Ah, lisinha, maciada... Pode estar na Paulista, não sou tão fã Eu prefiro... Sei lá, eu já pintei no Carandiru Antes dele... Logo depois da desativação Então eu tava com todos os pertences dos caras lá dentro, assim Tipo, uma atmosfera muito... muito louca, assim Uma experiência de foto Já pintei em várias fábricas, assim Quase todas as fábricas Matarazzo que tinha na Avenida do Estado Mas eu gosto dessa sensação de entrar, de explorar, sabe? Meio Indiana Jones, assim E... sei lá Presídio de... Dois rios lá na Ilha Grande Já pintei lá também Tipo, sabe? É proibido E eu sempre trago alguns souvenirs nesses lugares As fábricas aqui da linha do trem também Fábrica do café Uma vez que eu tava lá tentando Eu voltei com tanto que cada pavilhão tinha um tipo de tijolo diferente com um brasão Imagina, é a primeira fábrica do café do Brasil É o primeiro armazém de café do Brasil Do Brasil Aqueles aqui Ia pra Santos Que ia pro... Pra... Pra Europa Os tijolos tem... sei lá, mas... 300 anos Daí eu falei Eu tenho que levar isso Porque daqui a pouco os caras derrubam e vão fazer um prédio daquilo E aí eu montei uma coleção de tijolo Eu tenho um monte de tijolo Daí eu comecei a pegar tijolo de outros lugares também Porque todo tijolo antigo tem uma marcação, um símbolo diferente Acho que o grafite foi uma porta que abriu minha cabeça pra conhecer outros lugares, outras pessoas E depois ver outras possibilidades artísticas, assim, sabe? Então, hoje em dia as outras coisas que eu venho fazendo, indiretamente elas estão conectadas com tudo isso que eu já fazia antes Meu trabalho ele é muito de utilizar objetos e coisas que eu encontro ou que encontram pra mim, né? Então, e quase sempre tudo isso tá na rua Acho que tá totalmente... tudo tá interligado Faz parte dessa atmosfera que eu gosto, que é a cidade, né? A pintura do grafite me levou a tudo isso, sabe? Você viaja pra fora nos Estados Unidos ou boa parte da Europa A sociedade em geral abomina o grafite Pode ser o mais bonito, pode ser o rosto da mãe do cara As pessoas não gostam E eu acho que o Brasil ele tem essa cultura de aceitar tudo e tal E as pessoas tendem a ter... sabe? Gostam... gostam do desenho, gostam das cores E é por isso, sabe? Ele tem uma aceitação social por conta disso, né? É fácil Mas não é todo mundo que gosta também E eu mesmo fazendo... fazendo parte de toda essa cultura Conhecendo... eu não gosto de tudo que eu vejo também, né? Acho que a repressão ela reduziu muito, né? As pessoas que pintam hoje em dia sabem que é bem mais... menos complexo É lógico, se você estiver pintando puxa-puxa lá Ou se estiver pintando borba-gato Você pode estar fazendo qualquer coisa Você vai ser preso e vai ser punido por isso Pintar uma igreja você vai se fuder Agora... em geral, pintar parede assim... A não ser que o proprietário chegue e ele venha levar com você E ainda assim você consegue desdobrar Mas antigamente... e isso São Paulo, né? Tudo que a gente está falando a gente está sempre falando como é São Paulo Porque às vezes você vai nem precisa ir muito longe Se você vai para uma cidade do interior de São Paulo... As pessoas que vivem lá elas não sabem o que é grafite, sabe? Viram falar, viram uma novela e tal, mas não sabem A cena por si só já consegue se alimentar, né? Tudo... a coisa já existe, né? Então... o fato de existir uma grafite shop, sabe? Uma loja que vende spray O fato de existir um spray para o cara fazer grafite Demorou quanto tempo para a Collor Jim entender Que quem mais comprava spray dos caras era a galera que faz grafite Não era o cara que ia retocar um carro Demorou um tempo para os caras caírem na real Só que quando eles viram que estava entrando um monte de marca de fora Que os caras falaram, ah, puta, vamos fazer um spray Voltado para o universo do grafite, né? Ou para a arte, né? Mas... já é uma... já existe Já tem galeria que contemplam o trabalho de artistas que fazem grafite, né? Só que uma coisa é grafite na rua Outra coisa é o cara que faz grafite que faz um trabalho em dó Que faz um trabalho... que faz uma escultura Que faz uma pintura Que expõe isso também É... a referência que eles têm de Wynwood Dessa coisa coxinha de Miami Que... as pessoas nem sabem quem é O que é Wynwood, sabe? O cara foi lá fazer compra na Miami Na época de Basel Achou de comer um negócio Foi lá... mas não sabe o que é aquilo Aquilo é uma especulação imobiliária É gentrificação É uma outra coisa Tipo... o grafite é... infelizmente Ele é usado de fachada para poder esconder o que realmente por trás está acontecendo tudo aquilo Que são as grandes famílias que expulsaram todos os latinos De Little Cuba, Little Havana, Little Haiti Que eram bairros de pessoas pobres Downtown cresceu, não tinha mais pra onde crescer Eles precisavam tirar aqueles pobres de lá Criaram leis para poder tirar os caras de lá Tiraram os caras de lá Americano é bom para fazer isso Fizeram os caras saírem de lá Ter que pagar pela própria demolição pela casa Tipo... as coisas mais ridículas que você possa imaginar Os caras fizeram Para dar para os caras ricos Construírem, cercarem Para esperar a cidade ir chegando Para poder subir prédio Enquanto isso não acontece Os caras não podiam deixar aquilo ocioso E usaram o grafite como um... Como... Como... Como maquiagem, tá ligado? Ah... No grau Eu fui Pro grafite é muito louco como um meeting Como um encontro Mas só que as pessoas também tem que ter um senso crítico Porque também Tudo é passível de crítica Para entender Que existe um outro lado nojento Que é esse lado de... 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 Gentrificação, tá ligado? Ele mexe com as pessoas É como eu falei pra você Por mais que você não goste Por mais que eu não goste de algumas coisas Aquilo acaba... É... Entrando no seu cotidiano Imagina Você vai trabalhar E todo dia você pega uma 23 Ou que você more... Lá no... M Boi Mirim E tem que atravessar E você pega um corredor Ou você pega um ônibus Você tá de carro Você é obrigado a ver um grafite, sabe? Você acaba se confrontando com aquilo Inconsciente ou conscientemente Aquilo pode tipo... Te tocar ou não Mas aquilo acaba te influenciando Tipo... Acaba entrando na sua retina Mesmo você não querendo Como é a publicidade, né? Não... Grafite é arte, né? E mais do que nunca Eu já falava isso Há muito tempo atrás E eu falava até de Blapixação De que... Antes que... Ia entrar em museu Isso muito tempo atrás Eu já tinha dado entrevista Que eu falei... Meu... Onde era uma coisa tipo... Um... Um tocado, assim... E eu falava... Meu... Vocês vão ver isso em galeria, museu, velho E... E... Consagrado Custando... Milhões E... E vão ter que aceitar, velho E... 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 E...